As obras de reforma da Unidade de Saúde Regional Leste podem finalmente sair do papel. Um contrato foi firmado entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Colúmbia Construções e Empreendimentos e publicado no último dia 3, no Diário Oficial do Município. O presidente da Câmara, vereador Pardal, que esteve no local há poucos meses, comemorou a notícia. É um motivo de muita alegria, porque tudo que se trata da saúde e 678 mil que são destinados do Ministério da Saúde para ser feita uma reforma, muito nos alegra. Em abril deste ano, a Regional Leste recebeu a visita da equipe do JF Fiscaliza. O órgão da Câmara checa a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Na época, o presidente do Legislativo acompanhou a vistoria da Unidade de Urgência e Emergência junto aos vereadores da Comissão de Saúde. Nesse dia que estivemos lá, foi feita exatamente uma vistoria com relação a tudo aquilo que nós entendíamos de ter a necessidade dessas reformas que, ora, foi anunciado pelo prefeito. A partir da vistoria da Câmara, um relatório contendo as principais demandas observadas na Regional Leste foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde. O acordo assinado pelo prefeito na última semana tem validade de 14 meses e as obras, orçadas em 678 mil reais, devem durar 11 meses. O vereador Pardal destaca a importância do papel fiscalizador do Legislativo. Nós vamos continuar também fazendo, cobrando um pouco mais também do prefeito, que a gente sabe que ele pode ter as suas dificuldades, mas essas dificuldades também elas têm que ser buscadas as alternativas necessárias e, felizmente, vamos buscar também com que não só para a Regional Leste já aconteceu, felizmente, e outros setores também que serão necessários para que a gente possa, junto com o Executivo, fiscalizar e melhorar e dar qualidade de vida para as pessoas que moram aqui na nossa querida Juiz de Fora. Obrigado. Obrigado.